O meu livrinho na mão aqui estudando O meu padre O meu ator O meu ator O meu ator A sua direita O meu ator Agora Vamos lá. 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 Capa King, Capa King, Capa, Capa, Capa King. Ah não. Estou dociando. Tapa, Capa, 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 Capa. Capa, 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 Capa. Capa, 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 Capa. Vamos lá. Eu vou waar. Capa, 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 Capa. Nossa, nossa, eu matei o bote desviando, indo. Pronto, matei, pega o coração, pega o coração, e corre, 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 toma, toma. Pelo menos, tem um bote, cara, para poder matar, e o pior que eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz nada, eu tava no pergador, porque eu sempre tinha um bote, por causa do que eu tava no pergamento. Eu no lugar que eu, quando eu tava no pergador, quando eu não salvava, eu já me ferrava do mundo. Ih, final de uma boa essa, hein? Que merda, cara. o se fosse o que tá aí você tem que o cipro frio o que você tá aí você tem que o cipro frio Pussy, fuuuu... Não! Apaga! Pussy! 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 Mentira! Eu morri pra lava! Peraí! mitoÈ Só contato, quando começou a partida. Eu confio Que tem um... O Itachi Porque demonstra esse negócio maior, né? Aqui, agora. Tá, que eu vou dar uma coisa. Pô! O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser pra ser ajudado? Tá, o que ele não dá nada na porta, e ele também tem nada na porta. É bem certo. Aqui ó, pronto! Vou levar de queime pra fazer o que dar certo! Vou levar de queime! Queime? Caraca! Vou levar de queime pra fazer o que dar certo! Eu também vou colocar o queime, filho da puta! Go 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 I Bill on Pode, 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 não é mais? Tá, já ele deixou em pó, pode, não é mais? Se você for no seu broto, pode, não é mais? Não pode, não pode. Ei! Deu pra que não dar de queim. Por que não se parece que você não dar de queim, você mata as duas pessoas que você nãoiel. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.